Música A Alerj realizou nesta quarta-feira o primeiro seminário de créditos de carbono e o novo mercado. O objetivo do evento, promovido pelo Núcleo de Relações Internacionais do Rio de Janeiro, foi abordar os desafios, oportunidades e discussões sobre a regulamentação desse mercado no país e no Estado. Segundo o coordenador, as mudanças climáticas no Brasil e no mundo já são visíveis e investir no mercado de carbono e em energia limpa é uma solução para o desenvolvimento sustentável do planeta. O parlamentar afirmou que o seminário é uma forma de ouvir especialistas e a sociedade para pensar políticas públicas efetivas para impulsionar esse mercado no Estado. Nós temos acompanhado o efeito estufa, o que está acontecendo no meio ambiente e muitas pessoas não estão atentando para a realidade que está bem latente hoje na nossa sociedade. A Assembleia Legislativa vem como essa preocupação, ser o representante da sociedade nessa responsabilidade da voz e também atuar, vencendo a burocracia que existe. Muitas das vezes existem ideias, existem projetos, mas precisamos tirar ele do papel. Ao falar sobre economia verde no Brasil, os representantes do Instituto Brasileiro de Estudos para o Mercado Financeiro explicaram que o crédito de carbono é um mecanismo monetário que funciona como um incentivo econômico para as empresas que adotarem energias limpas. E são obtidos através de iniciativas e projetos que visam reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Segundo o presidente do Ibenf, os benefícios desse mercado são muitos e o Brasil tem uma oportunidade de investimento muito grande. Até 2030, por exemplo, ele informou que esse mercado pode render até 120 bilhões de reais ao país e que esse ainda é um valor subestimado. O Brasil é subestimado quando a gente fala no potencial que ele tem em geração de créditos de carbono. Então, se a gente levar em consideração isso e a importância que o Nuri está tendo de conseguir reunir todas essas equipes técnicas, reunir entidades que estão colaborando, que estão participando, que estão apoiando, ser uma grande representatividade da sociedade na cidade verde, que é o Rio de Janeiro, berço da economia 92, Rio mais 10, Rio mais 20. E tem uma liderança muito grande. Quando a gente fala de economia verde, de crédito de carbono de Brasil, você pensa no Rio de Janeiro. Essa é a percepção internacional. Então, nós saímos daqui com uma esperança muito grande de saber lidar com a economia verde e saber aproveitar o recurso que nós temos e contribuir para um mundo melhor. O diretor de negócios sustentáveis da Green Synergy também ressaltou a importância de reaproveitar os resíduos e lembrou que é importante pensar no lixo em todo o seu potencial e investir cada vez mais nessa prática ambiental positiva. Cada vez mais se vê a produção de resíduos pela sociedade, de uma forma geral, e o tratamento tem que ser levado muito a sério. E o tratamento vai trazer benefícios para a saúde da população, vai trazer muitos benefícios, mas a geração de trabalho, de empregos, novas competências, mas também a geração de crédito de carbono, a geração de novos recursos para serem reinvestidos. Então, o tratamento do que todos dizem lixo e joga fora, como foi falado aqui também, a gente não joga fora. Ele continua aí e precisa ser tratado e devidamente tratado para poder retornar com valor para a sociedade. O procurador da Alerje destacou que o Legislativo Estadual cumpre o seu papel ao levantar um tema tão importante e pouco discutido. Ele informou que a Casa também assume o protagonismo no tema por já ter apresentado um projeto de lei de autoria do presidente Rodrigo Bacelar e do deputado Chico Machado para criar a política estadual de créditos de ativos ambientais no Estado. O deputado Daniel Librelon destacou que já existe um projeto de lei no Senado que visa regular esse mercado. E agora o Rio se coloca à frente para avançar nessa legislação estadual também. Tem hoje projeto sendo tramitado no Senado Federal, no âmbito federal no caso, e nós aqui da Casa não poderíamos ter, não poderíamos ficar de fora desse assunto tão importante. Então, o nosso presidente, compromissado com o meio ambiente, compromissado com a sociedade, já teve a sua iniciativa com esse projeto de lei e com certeza com o Nuri há de potencializar esse projeto, há de fiscalizá-lo e há de trazer mais fomentos para o nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto